Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do sonho realizado pelo PT. O PT queria o canal próprio de TV aberta e conseguiu. Pegou um canal de TV por satélite. Se você tem parabólica em algum lugar do Brasil, você já pode ter o privilégio de assistir o canal 1313, que é o canal do PT. Vamos entender por que isso aqui é uma decisão idiota do PT. Que bom que o PT está errando desse jeito. Deixa eles gastarem dinheiro com isso. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o PT lançou o canal de TV aberta. Eles estavam querendo isso. Eles queriam um canal de TV aberta, inclusive na televisão tradicional. Os canais baixos e coisa e tal. Entraram com um pedido no Ministério da Comunicação e coisa e tal. Mas no final descobriram que já tinha um canal para alugar por aí. O pessoal já tinha um canal que não estava sendo usado. O canal que eles deram o nome de 1313. Eu acho que a numeração meio que não importa. Eles escolhem lá a frequência no final das contas. Então eles batizaram o canal de PT Sat. E pode ser sincronizado por parabólicas no número 1313. O PT vai pagar um aluguel de 35 mil mensais para a empresa que hoje é dona desse canal. E vai usar o canal e coisa e tal. Então pronto. O PT queria isso. Conseguiu. Eu só acho isso aqui uma besteira enorme. Está mais do que na hora de acabar com isso. Hoje em dia não faz diferença nenhuma. A internet muito melhor para ver a informação. O PT podia criar um canal no YouTube. E pronto. Muito mais prático. Muito mais fácil. Todo mundo tem celular hoje em dia. Celular chega em todos os cantos do Brasil. Ah não. Mas aqui o pessoal pobre não tem celular e coisa e tal. Não tem hoje em dia. Todo mundo tem celular, cara. Celular é daquelas coisas que o capitalismo traz. O que o capitalismo traz todo mundo tem. Os pobres têm. Os ricos têm. Todo mundo tem celular. O que os pobres não têm são as coisas prometidas pelo socialismo. Que é educação para todos. Saúde para todos. Isso não tem. O socialismo falha em todas as promessas dele. O capitalismo não. O capitalismo entrega. Entrega perfeito? Não entrega, mas entrega. Você pode ver que sempre melhorando. Celular bom com internet era uma coisa rara. Coisa de 10 anos atrás. Hoje em dia todo mundo tem. Muito fácil. Smartphone também virou normal. Todo mundo tem smartphone por aí. Enfim. Estão falando aqui que as redes sociais são fundamentais. Mas normalmente não permitem o aprofundamento do debate político. Repara. Por quê? Porque na rede social efetivamente há debate político. As pessoas contradizem. Quando o PT fala uma coisa na rede social, as pessoas rebatem o que o PT fala. Pelo contrário, se beneficia da confusão em torno do assunto. Então eles querem um canal em que eles falem. E a pessoa fica quieta e não possa discutir, não possa responder, não possa argumentar, não possa pegar eles na mentira. É isso que o PT é. É o que eu falo pra vocês. A esquerda foi construída em cima dessa visão de centralização da informação. Agora que a informação descentralizada é que domina, a esquerda não tem força. Ela não consegue. Olha o quão patético que é o pessoal dizer que prefere a televisão à rede social porque ah, na televisão você tem o debate, o aprofundamento do debate político. Não, na televisão você não tem debate político. As pessoas assistem o que você tá falando e não podem falar nada de volta. Não tem debate nenhum ali. Só tem vocês fazendo propaganda. É o que a esquerda sempre foi. Nunca teve debate político. Experimenta falar com o seu professor que gosta de pensamento crítico, tentar criticar o pensamento dele. Não, não pode. O pensamento crítico é criticar o capitalismo, as grandes empresas e não sei o que. Ela não pode criticar o próprio professor, não. Aí é errado. Aí não pode. É o que eu falo. A esquerda é a avessa ao debate. Por quê? Porque ela perde. Ela não tem argumentos. O que ela tem é um conjunto enorme de frases de efeito e jargões que já estão ultrapassados. Há anos e anos. Eram coisas que eram consideradas até importantes há, sei lá, 200 anos atrás, 150 anos atrás. Mas que já foram superadas. Ou seja, tem informações de que eram erros. Toda teoria de mais-valia do Karl Marx em algum momento no passado foi considerada científica. Foi considerada algo que era o topo da ciência, da ciência econômica na época. Não é mais considerado isso. Hoje em dia os marginalistas ganharam essa briga há muito tempo. Valor trabalho é um lixo. E sem o valor trabalho a mais-valia não se sustenta. Não existe como você justificar a mais-valia se não tem o valor trabalho por trás. Então, no final das contas, é um debate que acabou. Ninguém mais discute isso de verdade. Já tem todos os argumentos contrários a isso por aí. E, no entanto, a esquerda continua vivendo de repetir o mesmo chavão de novo. Sabe o que lembra isso? Lembra a aristocracia europeia antes do fim do absolutismo. É a mesma história. É o que eu falo. A gente vive hoje numa sociedade em que você tem uma aristocracia socialista. É isso mesmo. São pessoas que subiram o poder pregando esses chavões da esquerda. Esse negócio de que é o Estado que resolve as coisas. De que socialismo é bom. Que temos que dar dinheiro pro pobre. Não sei o que é lá e coisa e tal. Que o Estado protege. Que CLT é uma coisa bacana. Que protege o direito dos trabalhadores. Esse pessoal chegou ao poder com essa visão e eles querem manter essa ideia. Então eles continuam repetindo os chavões. Como as monarquias absolutistas repetiam que o rei é o representante de Deus na Terra. Ele é ungido por Deus pra manter o controle. E é preciso um bom governante pra poder manter a prosperidade da nação e coisa e tal. Esse tipo de coisa é a mesma ideia. É a aristocracia tentando se manter em cima de ideias ultrapassadas. É o que a gente tem hoje. E da mesma forma que a Maria Antonieta falava pros pobres lá pra comer brioche se não tem pão. Sei lá qual foi a frase idiota que ela falou lá. O PT também fica falando essas coisas absurdas sem ter condição de argumentar. Por quê? Porque toda a base que ele é assentado já demoliu. Não tem mais nada ali. Só restam os bordões abertos. E aí eles ficam tentando se apegar ao passado. Isso é o grande prejuízo do PT estar no poder hoje em dia. O PT está jogando o Brasil no passado na expectativa de conseguir recobrar a força que eles tiveram uma vez por aqui. Eles não vão conseguir. O tempo só caminha pra frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.